Chegamos ao dia 22. Cuide de você em primeiro lugar. Dia desfavorável para todos os signos. Teremos mais necessidades de isolamento e de reflexão para fazermos um balanço sobre os rumos da nossa vida. Também estaremos mais inseguros. Então faça um escaldapé de folhinhas de gerânio para trazer segurança. Na vibração temos o número 2 na numerologia, que cria emotividade. A cor de hoje é branca, o aroma é limão. O anjo é o Rá Rá El, Deus em três pessoas. Horário bom das 13h20 às 13h40, Salmo 119, a pedra eu amo turquesa, o banho camomila. Hoje é o dia do contador, hoje é dia de São Maurício. Hoje é o dia tradicional para práticas oraculares em todos os cantos do mundo. Número da sorte 10, coloque um jardim de inverno para meditar na tua casa. Decreto. Eu sou a força da criação. Criar, criar, criar e criar, criar e criar. Boa sorte.